A educação à distância tem algumas características peculiares e algumas vantagens ao treinamento presencial. Acho que a gente pode citar a otimização de recursos, a questão do custo. Hoje em dia a gente tem essa questão, essa preocupação com redução de custo nas empresas. Essa é uma das grandes vantagens, você pode treinar diversos funcionários em diversas localidades com custo baixo. A outra vantagem é a padronização dos treinamentos. Quando você vai replicar um treinamento, ele acaba ocorrendo sempre da mesma forma e aí você atinge muitas pessoas e garantindo a qualidade de que esse treinamento foi dado igualmente para todos. Uma outra vantagem também seria você eliminar as barreiras geográficas. Então você consegue treinar muitas pessoas em diversos lugares, em diversas geografias e independente da hora, da data, que a pessoa só precisa ter uma senha eletrônica, ela pode acessar de qualquer lugar do mundo em que ela estiver o mesmo treinamento. Uma coisa que você assinala no seu artigo é que nesse processo de educação à distância, a pessoa que recebe o treinamento, ela tem que deixar, ela tem que ter um perfil, assumir uma postura diferente. Como seria isso? Tá. Eu acho que o que diferencia um aluno de e-learning, do treinamento à distância, para o treinamento presencial é a questão principalmente da maturidade. Acredito que o aluno tem que ter uma postura mais madura, ele precisa ter disciplina em primeiro lugar, gostar de estudar por conta própria, que sem essas características fica difícil para ele levar até o final. E a atitude do treinamento à distância, ele pede uma atitude mais ativa do aluno, diferentemente do aluno em sala, no treinamento presencial, que nem sempre você precisa interagir. No treinamento à distância isso é obrigatório, se você não interagir com o sistema, você não consegue mudar de etapa. O próprio sistema de e-learning, ele prevê isso, para você evoluir e progredir. Tchau! 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 Tchau!